essa é a primeira ideia do meu beat, tá ligado? meu beat não tá todo pronto sua intenção no início não é começar com o beat pronto, mano e muitos de vocês não conseguem concluir os seus beats porque vocês ficam já pensando no resultado final, beleza? então isso aqui já é outra coisa não comece o seu beat querendo o resultado final isso parece ser meio, porra, Monte Cristo mas você não fala que é bom ter uma referência você não fala que a gente tem uma vibe, uma referência por trás pra que a gente seguir na hora de construir o nosso beat sim, é importante é importante você saber mais ou menos qual vibe, qual história pra que lado o seu beat vai mas no momento você só precisa se preocupar com o próximo passo, beleza? mano, se você começar o beat já visando no último passo é como se você estivesse subindo uma escada, mano e você já estivesse pensando no último degrau que você vai passar mano, o que você tem que se preocupar agora é o degrau que tá na sua frente não o último degrau da escada é o que tá na sua frente depois que você passar ele vai pro próximo então sempre foque no próximo passo nunca fique focando no resultado final porque isso te trava, mano se você ficar pensando demais o resultado final, você vai ficar, você vai acabar frustrado e travado e aí e aí e aí e aí